A Câmara Municipal de São Felipe inaugurou arruamentos em Monte Grande e na localidade vizinha de Lacacã, no Ias Silva. Também entregou aos criadores de gado reservatório e bebedouro para os animais. O Natal aproxima-se e os munícipes de algumas localidades do município de São Felipe já começaram a ganhar prendas. É caso dos criadores de gado de Lacacã que receberam da Câmara de São Felipe reservatório e bebedouro para os animais. O equipamento vai revolucionar a forma como os criadores davam de beber aos animais até agora e melhorar as condições de higiene e segurança. Antes, se as cabras bebiam ali, não sejam. Bidão para cortar para meio, se as cabras não bebiam nem. Ou alguém pode ir bem com pedra ou com coisa suja, botar-se nele. Mas assim é melhor que torneira, se eles abrissem as águas, se eles mais a beberem, um lago limpo. A Câmara Municipal de São Felipe, de acordo com o Ias Silva, acaba de ajudar os criadores a resolver boa parte das suas necessidades no momento em que tentam recuperar-se dos prejuízos de anos de seca. A pecuária sublinha o responsável camarário a uma preocupação da sua gestão. Acima, Sr. Papafra, ali naquela localidade ali, criadores se sentem um bocadinho abandonados pela falta de existência de uma política nacional para a área de pecuária. Por exemplo, acesso a microcrédito e acesso a financiamento para criadores é condicionado. Quem que tem apoiado o Gosseli e a Câmara Municipal através de criação de que as linhas de crédito ali. Mas se a nível nacional não tivesse uma política mais consertar a Câmara, não podia ajudar e não baba um bocadinho mais além. Não tem trabalhado as questões ali, não tem trabalhado também questões de currais. Os beneficiários terão também direito à água e taxa reduzida, com ganhos significativos, reduzindo as despesas dos criadores e aumentando o lucro. Ao final da tarde foi inaugurado arruamentos na zona vizinha de Monte Grande. Um trabalho dirigido por mestre de obras e trabalhadores locais, que contou também com a mão amiga da população. Tudo quem aqui vem está fraco, mas fica de boa qualidade. E para quem ali está agradecendo a Câmara Municipal de São Felipe, para a dedicação, confiança e também para acreditar que ela acredita em nós. Esse acesso que dá ali está servindo na educação, na saúde, na agricultura, na pecuária, na toda área. A Câmara Municipal de São Felipe, é importante prosseguir os trabalhos nessa linha de atividades e, antes do fim do mandato, no IAS Silva, promete concluir outras obras de arruamentos na mesma localidade.